É o Elite dos Mandela Aí, sou um papilão do caralho É o Elite dos Mandela Esse é o Igor Vilão Tá traficando a xereca, né, bagabona? Isso é o 15 da Zé Off Tá lançando a nova foda Eu tô chapado, eu tô loucona Eu tô chapado, eu tô loucona Tô na onda Da maconha Tô na onda Sem vergonha Eu tô chapado, eu tô loucona Eu tô loucona Tô loucona Tô loucona Tô loucona Na loanca Tô loucona Tô loucona Tô loucona Tô loucona Tô loucona 어�ando A violão e o örático grave Porque tava na onda Quem mandou usar a balinha da Nova Holanda? Quem mandou usar a balinha? Bateu o Neurose com grave O DJ só toca bravo Eu já tô naquele pique, na melhor forma quando bate as quase vinte